Olá, tudo bem? Temos um recado importante para passar para vocês. Há mais ou menos um ano atrás, a gente deu um comunicado urgente e importante nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, avisando que as nossas programações presenciais estavam suspensas. Mais uma vez, eu venho falar a mesma coisa para vocês, infelizmente, um ano depois. Nós continuaremos com as nossas atividades presenciais suspensas. Eu sei que no culto desse último sábado, no dia 6 de março, eu anunciei que nós começaríamos o programa Começos no dia 10 e começaríamos também o programa Conexão no dia 18. Só que, infelizmente, com o acirramento da pandemia, com a fase vermelha que a gente está vivendo aqui e também, por algumas questões técnicas, nós vamos adiar o início do programa Começos para o dia 17 de março. E o programa Conexão nós voltaremos apenas em abril. Então, se você vai se programar, lembre, dia 17 de março, programa Começos, quarta-feira, 21 horas. E o programa Conexão nós voltaremos em abril, na primeira quinta-feira do mês de abril. Ok? Muito obrigado por que você tenha nos acompanhado, muito obrigado por que você tenha nos ajudado a espalhar a Palavra de Deus, espalhar os ensinamentos da Bíblia e que Deus continue abençoando você, a sua família, os seus queridos, dando a você saúde e tudo mais que você precisar. Se você tiver qualquer pergunta que você queira fazer, qualquer interação, por favor, não deixe de entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Essa é a nova semente, uma experiência real com Deus. que você tenha nos acompanhado, 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 que você tenha nos acompanhado,